Olá, meus amores e minhas namoras! Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é sobre a resenha de um hidratante incrível da Nivea, que é da linha Soft. Mas antes de tudo, você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa o seu joinha aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. Bora lá, gente, que eu descobri que a Nivea lançou essa linha de hidratante aqui, olha. Soft. Pra quem não conhece, já existe o hidratante, que é esse daqui, olha, que é super antiguinho no mercado, que é da linha Soft e ele só tinha ele dessa linha. Só que agora a Nivea lançou com duas fragrâncias diferentes, sendo que essas duas fragrâncias são edição limitada. Então se você encontrou em farmácia ou em algum lugar pra comprar, se interessou, compra logo antes que acabe, tá? Existe esse daqui, que é o de Romain, que é o que eu comprei. A embalagem é muito fofinha. E existe o de Pêssego, que é esse daqui. Se você tá assistindo esse vídeo pra saber se esses hidratantes são bons, quando vocês terminarem de assistir, vocês já correm pra comprar numa farmácia, tá? Porque vocês não vão encontrar eles por muito tempo no mercado. Esse daqui, gente, é o hidratante da linha Soft. Ele vem num potinho, tá vendo? Não vem latinha nem nada, vem num potinho. Esse de Romain é nessa corzinha aqui, que eu achei muito fofinha. Ele vem com 100ml, então é bastante produtinho, olha. O meu tá até com a capinha aqui ainda, que eu deixei pra vocês verem. Vem com esse alumínio aqui. E é um hidratante com cheirinho frutal. Esse daqui, gente, eu paguei exatamente, olha, R$34,80 nele na farmácia aqui na minha cidade. Não está focando pra vocês verem. Mas eu pesquisei na internet e vocês conseguem comprar pelo mesmo valor na internet se vocês não moram aqui na minha cidade. Mas pra quem mora, já corre pra Cid Farma, porque como é edição limitada, eu não sei se vai ter muitos, mas eles vão conseguir comprar de novo, então vocês já correm pra comprar, tá? Pra quem não sabe, a linha Soft da Nivea é uma linha mais leve. Vem com vitamina E, vem com jojoba e foi formulada pra usar tanto no corpo, rosto e mãos. Então, além de você poder usar ele no rosto, você vai poder usar ele em todo o corpo e também nas mãos. Ou seja, um hidratante perfeito pra você carregar dentro da bolsa. O tradicional também serve pra isso. A diferença desses daqui para o tradicional é que esses daqui tem cheirinhos. Esse é de Romain, existe o de Pêssego e esses dois são edição limitada. Vocês não podem esquecer isso, cara, porque se vocês deixarem pra comprar daqui um mês, talvez vocês não encontrem pra comprar. O legal dessa linha Soft é que ele tem uma sensação não oleosa. Tem uma absorção muito rápida no rosto e eu gostei muito por conta disso. Que é quando você aplica, o rosto rapidamente absorve e não fica melequento. Essa linha Soft foi lançada exatamente para isso. Porque aquele Nivea da Latinha Azul, quem ainda nunca usou, é um Nivea, gente, pra pele extremamente ressecada, extra seca. Então ele é mais grossinho, custa a pele absorver, porque eles servem também pra usar em cotovelo, joelho, essas partes mais ásperas e também quem tem a pele muito ressecada no rosto, pode utilizar no rosto também. Eu utilizo esse da Latinha Azul nos pés, porque eu acho que super hidrata e super dá um resultado bom. Mas ele é um hidratante bem grosso. E os hidratantes da linha Soft são hidratantes com textura bem levinha, olha. Vou botar um pouquinho aqui na mão pra vocês verem. Tá vendo? Eles são bem levinhos, absorvem, a pele absorve muito rápido e é muito fácil de espalhar. Vou até testar isso daqui com vocês, por isso que eu nem passei maquiagem nem nada pra vir falar com vocês sobre esse hidratante. Eu tenho aplicado ele desde o dia que eu comprei, porque eu fiquei assim, cara, por que que não tem nada sobre esse hidratante no Instagram da Nivea? Eu fiquei bem surpresa, né? Então quando eu vi esse hidratante na farmácia, eu já quis comprar porque eu ainda não tinha ouvido falar sobre ele. Tá vendo como? Espalha super rápido e a pele vai absorvendo, gente. É bem visível o quanto ele vai deslizando sobre o rosto e a pele vai absorvendo mega rápido. Eu gostei porque não fica com aspecto de oleoso e você também não demora a espalhar. Então assim, só esse pouquinho que eu passei no rosto, eu já sinto que a minha pele tá hidratada, mas não tá pegajosa, sabe? Minha pele é oleosa. Então eu preciso de hidratantes assim, que absorvam rápido e que dão a sensação incrível que você tá com a pele hidratada. Essa linha, tanto a de pêssego quanto a de romã, dá uma sensação de refrescância porque tem um cheirinho frutal. E quando eu comecei a pesquisar sobre essa linha aqui, eu descobri, pelo que eu percebi, tá? Talvez eu possa estar errada, que essa linha não foi lançada no Brasil porque ela vem escrita até em outro idioma aqui, tá vendo? Em todo ele é escrito em outro idioma e eu não achei nenhuma foto no Instagram da marca aqui no Brasil falando sobre ele. Mas já encontrei vídeos aqui no YouTube de outras pessoas de fora falando sobre essa linha, mas não encontrei nenhum vídeo aqui no YouTube de gente falando no Brasil. Então por isso que eu quis trazer essa resenha pra vocês, porque eu achei de suma importância vocês saberem que é uma edição limitada. Eu espero muito que a Nivea não tire, gente. Eu espero que eles revejam isso e falem assim, Ah não, vou deixar assim direto porque é um hidratante muito bom. Eu aconselho muito vocês correrem pra comprar pra vocês não perderem essa edição. Já achei a embalagem muito linda, muito mais linda do que a própria embalagem do tradicional. Achei perfeita demais, tá vendo? Essa rosinha aqui, então, eu amei muito. Cheguei a pegar o de pêssego na mão, ele é bem cheirosinho também, mas esse de romão me chamou mais atenção, olha. Enfim, gente, deu pra vocês entenderem por que vocês não conseguiram achar nada sobre essa linha de edição limitada no Instagram da Nivea? Se vocês correrem lá, vocês não vão conseguir encontrar. Eu creio que seja isso, que com certeza eles devem ter lançado lá fora e depois trouxeram pra cá como edição limitada pra gente. Eu não sei se é pra ver se realmente vai cair na graça do povo, se a gente vai gostar, mas eu super aprovei, super gostei muito da novidade. Porque, olha, eu senti que a minha pele, gente, ficou perfeita com ele e eu usei ele, gente, por baixo da maquiagem. Eu senti bastante hidratação, não ressecou a minha pele nem nada. Achei muito incrível essa linha. E realmente durante todo o dia o rosto não fica oleoso. Então se você tem problema com hidratantes que dizem ter absorção rápida e não tem, mano, eu aconselho muito você a comprar. Tô muito triste por ser uma edição limitada e eu não consegui encontrar depois outro. Mas enfim, né, é o preço que se paga. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quis trazer tudo o que eu consegui absorver sobre esse produto. Tudo o que eu achei. E espero de coração que vocês consigam encontrar pra comprar, tá bom? Aproveita e me siga lá no meu Instagram que eu tô sempre por lá mostrando tudo, gente. Tudo sobre a minha vida, tudo sobre os produtinhos que eu encontro, que realmente eu amo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Espero muito que vocês corram lá pra me seguir, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!